o pessoal tudo bem com vocês estamos aí para mais um vídeo no canal aí galera então vamos dar continuidade ao detectorismo no rio e galera então a gente tá na parte de cima aí que eu prometi para vocês no vídeo passado não deu tempo a gente subiu aqui para cima então tem muito local bacana para a gente está passando detector e galera lá para cima tem uma cachoeira deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aí olha que local lindo galera local de bastante laje bastante panelões aí e lá em cima tem uma cachoeira é a cachoeira da pedra caída de marumbi dos ribeiros e o azul paraná então a gente vai estar passando detector aqui nessa área galera ali para o outro lado ele tem um lugar bem interessante aí que dá enchente aqui no rio e acaba acumulando bastante objeto então deixa eu mostrar para vocês aí como esse lugar é lindo hein galera e olha aí mais um detectorismo no paraíso e para vocês ela olha aí tem bastante panelão para fazer detectorismo tem a mata aqui na frente aqui como se fosse uma estrada muito antiga aqui pessoal que eu tava vendo aí deixa eu mostrar para vocês aí olha aí galera só que já tá tomado pelo mato aí podem ver que aqui é tipo uma estrada antiga aí galera que cruzava aqui olha aí então o vídeo de hoje promete galera eu sou Thiago Ribeiro e esse é o canal Thiago Adventus roda a vinheta o que que tem aí Pepita hein o que tem aí tem nada aí Pepita conto do nada aqui galera o que tem aí pq o sinalzinho para os meus 8 que senti nos oito e certo uns oito Opa, saiu aí galera, olha aí Olha aí galera, um reloginho, deixa eu limpar aí pra vocês Olha aí, um reloginho Water Resistente Olha aí Aqua, aqua water resistente Olha aí pessoal, primeira achadinha do dia, beleza? Bora pra próxima Opa Ok Opa Tá aí galera Vamos ver se é só isso É, saiu Tá aí em mãos Vou fazer pra vocês Desligar o pinpointer Opa Opa, olha aí galera Olha aí pessoal Deixa eu limpar aqui pra vocês Olha aí galera Moeda de 5 centavos Olha aí Deixa eu ver aqui Tá mostrando bem pra vocês Deixa eu pegar a câmera Uma moedinha de 5 centavos galera 2 mil 2 mil e 10 Beleza Bora pra próxima galera Olha aí pessoal, estamos no começo Da estrada antiga aqui do lado do rio Já deu o sinalzinho Já deu o sinalzinho Tá aí galera Vamos ver o que é Vamos ver o que é a gente conseguir cavar aí Que é muita pedra Vamos deixar Deixar a câmera aqui do lado Pra vocês Vamos deixar a câmera aqui Ai Pra gente conseguir cavar aí galera Vamos ver Saiu galera Saiu Vamos Tentar mostrar pra vocês aí Conseguiu ligar aí pessoal Tinha travado o botãozinho aqui Olha aí galera Opa Olha aí galera Olha isso Deixa eu guardar o pinpointer aqui Ih galera Tá começando a chover Eu sabia o tempo tava meio feio Quando eu saí de casa Olha o tamanho desse prego galera Olha isso Caramba Imagina a idade disso aqui Muito, muito velho mesmo Muito velho pessoal Caraca Isso aqui deve ser muito antigo Olha pra próxima galera A gente tá começando a pingar chuva aí O tempo tá fechando Vamos acelerar o vídeo Senão daqui a pouco a gente se molha A gente tá longe de casa aí galera A gente só trilha pra chegar aqui Não tem como chegar de carro Então Bora pra próxima Sinalzinho aí galera Olha o que que é Tá aparecendo alguma coisa aqui galera Deixa eu levar a câmera lá pra vocês verem de perto Tá aparecendo alguma coisa aí já Olha aí ó Olha aí galera O que será isso hein Um pedaço de metal Olha aí Tá bem preso Vamos tentar cavar mais Tenta cavar mais Opa Olha aí Sai Saiu galera Olha isso galera Caraca Olha isso aí pessoal Deixa eu trazer aqui pro limpo Pra mostrar pra vocês Caraca Será que é isso que eu tô pensando? Olha aí Olha aí galera Olha aí galera Acho que é uma faca Ó tá quebrando aqui no meio Não vou forçar Mas me parece uma faca Muito antiga hein Olha como tá Ferrujado Olha aqui pessoal Dá pra ver que é uma faca mesmo Aqui é a parte do cabo Olha aqui o cabo E aqui é a parte do fio Vamos ver Vai quebrar Então aqui o cabo Ela devia ter aqui mais ou menos né Como se fosse isso aqui Olha aí galera Imagina a idade disso hein O legal do detectorismo é isso pessoal É encontrar Coisas antigas Que sabe Deus Quantos anos atrás Isso aqui passou na mão de alguém hein Isso é muito massa pessoal Às vezes eu acho melhor encontrar Um artefato antigo desse aqui Do que uma moeda pessoal Olha aí Show de bola hein galera Depois vamos Vamos lavar bem pra vocês Vou dar uma lavadinha já aqui Já que estamos na água mesmo né galera Vamos lavar um pouquinho aqui Pra ver se aparece melhor Pra vocês terem uma noção Olha aí Ele tá muito muito encrustado pessoal Muito encrustado Mas depois em casa Nós vamos tá mostrando melhor pra vocês Beleza Já vai deixando aquele like aí galera Bora pra próxima Ih vai chover Ih meu Deus do céu Vamos ser molhada galera Então galera Deu mais um sinalzinho aí A gente acabou Olha aí o que saiu Deixa eu guardar o pinpointer Vamos limpar bem Parece uma lâmpada galera O que que é isso hein galera Ah acho que já sei galera Isso aqui Deixa eu tirar a câmera da cabeça Pra mostrar bem pra vocês Isso aqui É um recipiente De injeção pessoal Que vem o remédio Pra você aplicar a injeção Olha aí Ivo MEC Ele deu um sinalzinho aqui da ponta né Que tem o alumínio aqui né É Ivo MEC pessoal Isso aqui é uma vacina Uma injeção que O pessoal aplica no gado né Contra vermes Bora pra próxima Ainda tem chão pela frente aí pessoal Só que eu tô preocupado com o tempo hein Que tá virando pra chuva Já deu uns pingos aí A gente tá longe de casa Vamos torcer que Que não chova Daí pra gente gravar aí Beleza Já vai deixando aquele like aí galera Pepita vai na frente Né Pepita Sinal que deu a hora da papa Olha uma bromélia aí galera Vamos tirar a esteira da aranha Sinalzinho hein galera Saiu Vem Saiu Saiu galera Vou trazer a câmera mais perto aí pra vocês Vamos levar lá perto Senão fica muito longe pra vocês aí galera Vamos tentar com o pinpointer agora A gente tinha marcado que saiu Olha o buraco que fez aí Opa Aqui galera E tá vindo chuva pessoal Ai 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 Opa Olha aí galera Caraca Caraca Mais uma moeda Deixa eu guardar o pinpointer aqui Olha aí Caraca Deixa eu limpar aqui na calça mesmo 100 100 pesos Caramba Pesos pessoal República De Chile Caramba Pessoal Olha isso Olha que moeda linda Tem um desenho De um cervo Um brasão no meio E acho que uma águia do lado Uma águia Águia real Não sei Pessoal Eu acho que é Acho que é uma águia real Olha aí galera Caramba Que moeda top Lembrando que minha câmera Não focaliza Então eu vou deixar aqui No cantinho pessoal Na parte superior do vídeo Quando chegar em casa Na hora de editar o vídeo Na hora da edição Eu deixo ela aqui em cima Pra vocês Beleza E pessoal Pelo jeito a gente vai ter que correr Tá vindo chuva aí galera A gente tá longe de casa Ai 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 Fazer o que pessoal Vai ter que ficar pra próxima Um local muito grande Fazer o que pessoal Local muito promissor aí galera Felizmente vão ter que encerrar Tá vindo chuva aí galera Tá vindo chuva aí Tá vindo chuva aí Tá vindo chuva aí Então pessoal Felizmente a gente vai ter que encerrar o vídeo Tá vindo chuva aí pessoal Vamos com nossos achados aí Os achados do dia Então o primeiro achadinho do dia Um reloginho Um aqua Quem não lembra desse reloginho aí pessoal Tive um desse quando era criança aí Dizia que era prova d'água Aguentava uma semana só Mas a gente era feliz Dizia que era prova d'água Mas logo entrava água nele Encontramos Essa peça aqui pessoal Achei muito interessante Isso aqui eu vou tentar limpar melhor pra vocês Mas tá muito deteriorada Isso aqui é uma faca Muito, muito antiga galera Imagina a idade disso aqui Imagina quantos anos Isso aqui deve ter hein galera Muito, muito antiga hein Ela já tá quebrada aqui no meio Olha aí Tá quase Quase quebrando aqui pessoal Tá grudada só por um pedacinho Então quando Vou tentar limpar em casa Mas vamos ver se eu consigo Só que ela tá muito detonada Mas é uma peça bem interessante Tô muito curioso pra saber Como que era isso aqui Quando era novo E Encontramos um pregão pessoal Um pregão muito antigo também Olha isso Como está ferrujado Deteriorado Isso aqui deve ser muito antigo Nem 100 anos atrás Prego de pranchão Olha o tamanho disso Olha o tamanho desse prego Dá mais de um palmo Aqui ó A minha mão Dei um palmo Ela tá torta aqui Se endireitar vai dar maior Vai chegar até aqui mais ou menos Um cavalo de um pregão hein pessoal Uma moeda de De 5 centavos Deixa eu ver o ano Deixa eu ver o ano 2010 Uma moeda muito bonita Pena que a minha câmera Não focaliza bem Vou deixar aqui no cantinho Pra vocês Pra vocês estarem vendo bem O brasão que tem no meio Aqui com um cervo E uma águia aqui do lado Pessoal 100 pesos Olha aí Já vale aquele like pessoal Então galera Quem tá chegando agora no canal aí Se inscreve no canal aí galera Deixa aquele like E ativa o sininho de notificações Pra estarem recebendo o nosso conteúdo Em primeira mão aí galera Então seria isso Nosso detectorismo aqui no Rio Vamos fugir aí Que tá chovendo Uma pena Queria ver se dava tempo De mostrar a cachoeira Pra vocês lá em cima Vamos ver se eu consigo ainda Pessoal mostrar a cachoeira Beleza? Até a próxima galera Que tá chovendo Eita Eita Você tenta cair no buraco Vem pessoal Conseguimos galera Vamos mostrar a cachoeira Pra vocês Eita Se inscreva no canal. 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 E aí